Vocês sabem que os grandes sucessos se encontram no Skyplay. E nas redes sociais da galera, qual será que foi o maior encontro de sucesso? Bom, eu posso falar da minha. Eu já consegui um selfie com a inalcançável Kylie Jenner, o incrível. Agora eu quero saber de vocês. Tem algum famoso incrível que você queria muito uma selfie e conseguiu? Tem o Shao Mendes, inclusive aqui no Rock in Rio, só que do ano retrasado. E ele é tipo, muito fofo, super gato e alto. Já tirei com alguns, inclusive com a Gabi. Maravilhosa! Como aqui no estande da Skyplay Rock, os grandes sucessos se encontram, eu queria saber de você, Leandro. Você já conseguiu tirar uma selfie com algum famoso? Não, cara, eu sou tímido. Eu tenho vergonha de abordar as pessoas, eu sou de selfie. Eu namoro com uma, né? Eu namoro com uma. Já tirei foto com você, que é minha amiga há muito tempo, mas eu... Aí, cara, eu sou apaixonado pela Xuxa. Eu queria muito, pra muito tirar foto com a Xuxa. Não, vamos resolver isso agora. Eu vou tirar uma selfie com você, porque você é famoso, Leandro. Cadê meu celular, produção? Eu já tirei foto com o Neymar, que também foi bem legal. Ele falou que eu parecia com a Demi Lovato. Não, peraí! Já tirei com a Rainha da Sofrença, Marília Mendonça. Deixa! Marca um jantar dos nós, eu, você, Demi Chão. Bebinho sabe! Bom, Ana, já que a gente já tirou um selfie anos atrás, eu queria te propor um desafio. Bora? Não, bora. Eu amo que ela já topa, nem sabe, Brasil. Eu vou te levar pro cantinho mais popular e top de selfie aqui do Rock in Rio. A gente vai repazer a nossa selfie, bora? Vamos pra mim, bora? Vamos muito! Então, bora pro cantinho de selfie da Sky, vem! Vamos lá! No Sky Play, os grandes sucessos se encontram, mas é no Rock in Rio com a Sky que você faz os grandes sucessos acontecerem. No Sky Play, os grandes sucessos se encontram, mas é no Rock in Rio com a Sky que você faz